Vai, pode se quiser. Tá, deixa só esse civil passar, que ele tá, tipo, passando bem na frente do negócio. Boa! O cara tá perdido tão ali. Já tá atrapalhando a gravação aí, mano. Tá atrapalhando a gravação, cacete. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, já tamo praticamente em ação, porque nós vamos começar a missão local de produção de napalm. Os cremadores estão produzindo grandes quantidades de napalm no quartel general deles para incinerar os civis. São aqueles caras que ficam queimando a galera. Acabe com a produção deles e elimine o líder Joe Ferro. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Vamos nessa, senhores? Vamos nessa? Já entra o como? Já entra o mirado já, ó. Já entra o galudo. Já entra o galudo. Mira a cavala. Vamos lá. Eita, já... Nossa senhora, mano. Eu acho que eles estão aí. Eu acho que eles estão aí mesmo. Eu acho que eles estão aí mesmo. Estou meio nervoso aí com alguma coisa. Encontro local, feche tudo. E garanta que eles nunca mais se recuperam. Vamos lá, feche tudo. Não atira ainda. Não atira ainda. Não atira. Tá vendo que tem dois juntos ali, ó? Eu vou começar explodindo os dois, ó. Pode mandar bala. Destrói do jeito que der. Todos os tanques que consertam. Tem gente... Tem dois em cima também. Eu tô neles. Boa, boa, boa. Vou pegar a sniper também. Já foi. Estão lá na direita lá. Pronto. Tem um escudo aí. Ah, tá descendo ali ainda. Toma. Olha os caras vindo ali. Vou jogar a minha turret lá embaixo. Bem na frente deles, ó. Mostra a turret trabalhar. Vamos deixar a turret trabalhar. Ah, eu matei o cara. Deixar ela fazer. Ah, mas tem um ali. Tem um ali no pixel ali, ó. Boa. Aí. Localize os outros tanques. Localize os outros tanques de napalm. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá. Vamos eliminar o napalm deles. Será que é aqui? Que é só essa substância que eles fazem esses galões aí. Ah, tinha uns... Cuidado com os tanques, hein, gente. É, isso que eu ia falar. Aqui em cima, ó. Ah, não. É, não, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Vamos nessa. É, tem que dar uma volta aqui. Tomar cuidado só pra se não tem aqueles... Armadilhas, né, cara? É, aquelas armadilhas. Olha o panetone vida louca lá, lá. Fui pro lugar errado aqui. Panetone vida louca, é nóis. Olha. Nossa senhora, tá explodindo tudo ali. Pipita, marca a galera aí, por favor. É, manda o pulso aí. Boa. Ó, os daqui... Os três da direita aqui são meus. Bora, 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 bora. Ai, meu, com um tiro só, cara. E aí, caralho. Eita. Se esconde aí, Duda. Tem Elite lá no fundo, hein. Deixa eu mudar a minha arma aqui. Cadê você? Tê, Duda. Tô aqui do outro lado. Vou tacar... Vou tacar a estação de cura aqui. Tem a... Ah, boa. Boa a estação de cura. Boa. Marcelão ajudando o Horis. Ó o Elite ali. Eles tão com torretinha lá também. Dê pra tancar mais. É. Cuidado, cuidado. Ó o fogo, ó o fogo. Boa. Boa, boa, boa. Tem lugar de origem. Napalm. Toma. Ah, o Elite foi. Aí, já era. Toma. Cuidado aí, Marcelão. Ô Pipita, quer dizer. Pipita, cuidado. Aí, galera. Boa. Destruiu-se aqui de Napalm. Falta só um ali. Ah, ó. Ó, vou botar fogo ali no Napalm. Foi mais um. Acho que ele morreu. Mais um. Foram todos os tanques? Aqui embaixo. Tô explodindo, tô explodindo. Estou destruindo tudo já. Vou destruir dois aqui na esquerda. Beleza. Boa. Chega ao posto de abastecimento. Vamos nessa. Sobe aqui a escada. Escada aqui. Tem item aí embaixo? Sacola não, né? Dá pra reabastecer aqui em cima. Ah, boa, boa. Tem cheiro sempre de olho. É. Ó, tem que ligar um negócio aqui pra abrir o portão. Hum, os caras tão bom rolado, hein? Olha lá, já tá rolando. Acho que os caras não tão de boa não, mano. Botei a turret ali. É, esse já vai explodir. Boa, nossa. Ó a turret fazendo o trabalho dela. Ela é bom pra dar supressão, né, cara? Ah, esse elite aí. Deixa eu dar a volta aqui. Ah, ele vai levar o dano da minha turret, olha. Olha lá, olha lá. Viu? Prendi ele com o e-shock, mano. Boa. Eu vi o que da hora. Tem um cara ali no fundo. Opa, tem um jacca ali em cima, galera. Nem vendo ele ainda. Tô pegando ele, é um elite. Onde é que vocês estão se protegendo aí pra eu tacar negocinho? Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Pipitá, aqui onde eu tô, ó. Ó, tem a mochila aqui no corredor aqui atrás, ó. Tem nada, tem a gerante. Tem que avançar só um pouco aí pra... Eu tô avançando aqui pela esquerda aqui, ó. Vou pegar aqui esse lado morto aqui dele aqui, ó. É, eu vou contigo aí também. Aqui, olha os caras vindo aqui. Pega os carinha de baixo. Deixa o shaker... Nossa. Pega ele aqui, Marcelo, isso. Pega esse minion aí, Duda. Eu tô recarregando. Tô na merda. Sai daí, sai daí. Fica aí que eu curo. Nossa, eu tô pegando fogo aí. Tô pegando fogo. Fica parado aí. Cuidado com o sniper, cuidado com o sniper que tá marcando. Galera, eu vou por cima, eu vou por cima. Descobri um local aqui. Boa. Tem um aí em cima, ó, parado. Ai, 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 ai. É, eu tô botando fogo nele. Pessoal, não posso morrer junto, né? Ah, tem um elite aí, Duda. Uh, tá o sniper, cara. Nossa senhora. O que que tá acontecendo aqui comigo? Boa, boa, boa. Agora eu tô bem. Boa, Marcelo. Boa, boa, excelente. É, tive que jogar porque eu tô mal aqui de vida. O sniper tá louquinho pra mim pegar. É, eu tomei um tiro dele e quase morri. Ah, eu vou matar ele agora, gente. Sem, sem, sem problema. Aí, ó. Pronto. Headshot. Ative o gerador. Vamos lá. Vamos lá. Vou descer aqui. Cadê esse gerador? Tá aqui do meu lado, ó. Eu tô indo ali em cima onde tá ele. Não, ele tá aqui embaixo, ó. Ah, é embaixo. Ah, tá. Não, onde tá o sniper? O gerador. Não tem item. Não tem porra nenhuma, né? Ativei o gerador. Seqüência de detonação. Eita. Ó, tem um ali em cima, ó. Nossa, a gente literalmente vai explodir tudo, cara. É. Ó. Aí sim, porra. Seqüência. Palme toda. É pra isso que eu jogo isso, mano. Pra explodir a porra toda. Defenda. Agora tem defenda desse detonador aqui, ó. Eita. Se prepara aí, galera. Se protege aí. Eu vou cá aqui em cima onde tá o sniper, então. Onde tava. Vou ficar no outro lado. Ó, abastecei do meu lado. Tô vindo do meu lado. Tem coisa pra reabastecer aqui, ó. Vai, Marcelo. Encosta ali, mano. Onde que você botou? Onde você tava. Não vi. Aqui? Fica sambando. Na minha direção, mano. Toma. Boa, vai. Os caras não vão chegar nem perto, velho. É. Opa. Os caras tão saindo da salinha. Lá em cima, lá. É, eu tô pegando eles aqui de cima, velho. É, porque por enquanto até que não tem nenhum elite, né? Vindo aí. Por enquanto. Olha os caras vindo pra cima de mim, cara. Nossa, ele não tá nem me vendo. Aí o escudo aí, Marcelo. Hum, galera. Me ferrei. Me ferrei, me ferrei muito. Calma. E eram dois elites pra cima de mim. Tô descendo. Tô descendo. É, eu tô bem longe, cara. Tem elite escudo aqui. Metade da galera não me viu, então eu tô bem tranquilo. Olha você, Panetta, que ainda nem te vi também. Eu tô do outro lado. Tô do outro lado, velho. Tô do outro lado, velho. Vou jogar minha turret aqui. Boa, Duda. Nossa, o cleaner do meu lado. Caraca. Ah, agora que eu tô te vendo. Tô voltando, tô voltando. Ai, que cacete. É elite, não. Nossa, que susto que eu levei. Ah, agora é o amarelo ali. Foi se aventurar em terras estrangeiras. Tô voltando. Pronto, voltei. Agora eu estou seguro novamente. Explodiu a ANTA aí, hein? Aê, caraca. Finalmente consegui arrebentar, mas são quatro ou cinco tiros, velho. Olha o cara do meu lado aqui. Nossa, o tanque explodiu aqui. Porra, mano. Nossa senhora. Olha esse cara aqui do lado. Tá do lado. Agora tá bem esse negócio. Agora tá bom. Ó, granada ali em cima. Na direita. Ainda tá curando aí, né, o negócio. Tá, tá. Uma cura linda aqui. Acho que já foi, hein? Ó, tem que reabastece aqui, hein? Munição. Tem mais tanques de napalm pra gente destruir, mano. Não acabou isso aí, não, mano. Tá bom a gente acabar, hein? No prédio. Não, esse foi só o primeiro. Entra aí, entra aí. Reabastece aí, galera. É, o Duda, a gente já pegou, já. Tá, vambora. Segura a onda aí que eu tô chegando. Tem um eco aí, mas não precisa fazer. Vamos subir. É, aqui vai ser... Close Combat. Caramba, que missão mais tensa. Ah, é aqui, ó. Não é, lá dentro, lá dentro. Destrua os tanques de napalm ainda. Hum, os caras tão lá em cima, é. Vem que nem doido aí. Vão, vão. Vou tentar subir aqui. Hum, já tem um escuro elite aqui. Ai, 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 ai. Nossa, os caras tão aqui em cima. Tô em chamas aqui, aqui. Vem uma bomba, né? Eu tô cobrindo aqui a escada... Eu tô cobrindo a escada de trás aqui, da direita, ó. Caraca, eu não tô conseguindo ver vocês. Eu já peguei o... Eu já peguei o tanque deles aqui, ó. Vou mudar a minha arma. Beleza, vamos subir ali pra pegar o tanque que tá lá em cima. Ah, tem mais aqui, ó. Tem um tanque aqui. Tem um cara lá em cima, hein. Boa. Isso aqui é um time maravilhoso, hein. Olha que time maravilhoso. Concluído. Agora, novo objetivo. Torre de vigia, vamos lá. Segura aí que eu tô chegando. Pera, quando tem um lugar assim, super aberto, é porque merda vai rolar. Olha os caras aí, olha os caras aí, tô falando. Caraca. Segura a área. Vou botar a turret ali. Isso. Nossa senhora. Acabou a munição na hora. Ai, ai, corre daqui. Ai, caralho. Tem um amarelo ali, hein. Tá na minha frente, né. É, é isso que eu ia falar. Aqui não tem renascimento, hein, galera. Se liga. Encontre Joe e Ferro. Vai na frente. Ah, é o cara, é o cara da missão. É o chefão. Eu vou morrer por causa daquilo. É, deve ser agora. Ele que tá falando aí, ó. Ele que tá falando na rádio aí, ó. Mano, se tem bagulho pra reabastecer antes de entrar no bagulho é que vai dar ruim. É, vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O que será que vai rolar aí com esse chefe aí, velho? Não vai rolar, não. Não, velho. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Vai rolar, sim, ó. Vai ter copo assim, mano. Vai ter copo assim. Vai ter copo assim. Vambora. Mano, lugar muito estreito, velho. Olha lá, olha lá. Olha, olha, olha. Cara, a merda tá sendo anunciada pelo jogo. Esse boy aqui, é. Reencontre de oi ferro. E aqui não tá dizendo onde tá, não, né? Tô vendo, gente. Tô vendo, gente. Ativa o pulso aí, o Pipitá. Pulso, o Duda. Olha os caras vindo de cima aqui, ó. Ah, boa. Nossa, o cara vindo por trás, Marcelo. Tô vendo. Ih, é, esse cara aqui. Matei, matei. Sacaram uma granada aqui. Mano, um caiu aí, velho. Cês tão embaixo? Não. Não. A gente tá no mesmo andar. Cara, onde é o melhor lugar pra botar essa turret, hein? Ah, eu vou botar ela ali, ó. Pronto. Vou ficar... Eu vou ficar na direita, hein, gente. A turret, ela resolve aqui. Pronto. Boa. Excelente. Eu vou avançando pela direita. Nossa, eu tô pegando fogo do meu lado aqui, ó. Ah, agora tem gente que não dá de baixo. Tem um aqui em cima ainda. Vai aparecendo. Já era, filhão. Já era. Já perdeu a mochilinha. Tem um granadeiro ali roxo, hein, mano. Nossa. Esses caras de 12... É, eu tô vendo ele. Já era. Morreu incendiado, cara. Muito feio. Parece que ele foi derretendo ali no fogo. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Hum, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Mas aí não é o chefe não, né? Ó, tem um roxo aqui, gente. É, um elite aí. Eu vou botar uma turret ali pra garantir que ali ele não vai vir. Mandar de baixo. Boa, Duda. Atira na turret dele, hein. Atirei, atirei. Tem outro amarelo agora igual a ele, mano. É, o roxo tá rushando ali, ó. Ah, minha turret mandou ver no cara. Que coisa linda. Hum, é uma 12, hein. Esses caras de 12 dão um dano absurdo. Tô só dando headshots nele aqui. Nossa, tem um aqui embaixo da gente, velho. Olha, ele vai vir aqui pelo cara. Eu tô vendo. Eles tão subindo. Mas cara, a gente tem que encontrar um cara. Porra, tem uns ganhos na escada aí, velho. Os caras atrás de vocês, hein, velho. A gente tem que... Ih, aí, aí, aí. Derrotou o ferro, mano. É? Olha ele ali, olha ele ali. Derrotou o cara. Olha ele ali, mano. Olha ele ali. Dentro do negócio lá, 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 lá. É, lá dentro, ó. Olha lá, piscando lá, mano. Tem um cara lá. Não, eu tô vendo que tava piscando. Agora a gente tem que... É, olha lá. Agora que abriu. Nossa senhora! Olha o tamanho da criança. Ô, Dudu, coloca o pulso. Coloca o pulso. É, bota o pulso aí pra... Nossa, vou botar minha turret pra atrasar ele, ó. Que tenso, velho. Cara, eu vou fazer um negócio. Eu vou ficar tomando conta dos minions aqui da esquerda aqui, ó. Boa, boa. Nossa, esse negócio de cura tá aí. Ai, caralho. O cara tacou. Ai, não. O cara tá aqui. Toma. Mara, ele tá com a munição. Tomada. Toma o cara aqui, velho. Você tá aí já, né? Tá. Nossa senhora. Tá tenso isso aqui, velho. Claro que eu não posso me mexer daqui. Ai, corre, 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 corre. Ai, caraca, você lança a sangue. Corre, 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 corre. A chama dele vai muito longe, cara. Caralho! Vou pegar os outros minions, cara. Ó, tem um minion aqui, ó. É, isso. Levanta não, Duda. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ai, caralho. Maneta, deixa eu... É, qualquer coisa deixa eu te curar. Aí, cara. Nossa, tem minion elite aqui. Ai, ai, eu vou correr, vou correr. Vou correr porque eu tô... Ai, caiu. Ah, gente, aqui é... Aqui não tem o que fazer, velho. Aqui não é um bom lugar, não. Tem que levantar, tem que levantar. Gente, é melhor descer, é melhor descer, é melhor descer, é melhor descer. Ai, caralho. Olha esse cara aí, maluco. Vou saindo daqui, ó. Nossa, cara, eu tô muito, muito mal. Coisa mais tensa. Tem como vir me curar aqui, acho que vou morrer. Socorro, mano. Calma, morri. Estou esperando eu renascer agora. Nossa, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. É, eu tô tentando. Corre, corre. Eu subi pra aquela... Eu tô naquela salinha que você subiu e não tinha nada, mano. É, eu falei pra vocês saírem dali, velho. O cara me matou. Calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Vamos, time. Tô explodindo os caras 1 a 1 aqui. Nossa, nervoso, mano. Ai, caralhão. Esperando renascer. Nossa, ficar sozinho aqui é um terror, cara. É, tudo é morto. Esperando renascer. Não desista. Jamais. Eu também tô. Tô esperando renascer aqui. Foi com a escopetinha, mano. Espera, espera. O cara me rushou na escopetinha ali. Vou subir aqui. Eu tô indo aí, tô indo aí. Onde vocês estão? Pera aí. É, tem que subir. Tem um andar aí. Eu tô calculando aqui, estrategicamente. Tá perto de mim, tá perto de mim. Eu deixei. Ah, tem uma outra turret aqui. Espera, calma. Tem uma turret aqui, Marcelo. Espera, velho. Eu tô do lado dela. Se eu te reviver, ela vai me matar, velho. Calma aí. Eu tô aqui na tua... Tu me viu já, Marcelo? O panetone. Já, já te vi. É, então tenta ir pro Duda. Tá com uma turret aí, velho. Pra te segurar. Pera aí, pera aí. Mas tem um cara aqui na minha frente agora. É, eu tô vendo ele. Calma, 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 calma. Olha ele botando a outra turret, ó. Destruí a turret. Reni, manda o Duda aqui. Pera aí. Boa. O garotão, me, me, me... Me renasça. Me renasça. Estou te renascendo. Aí, moleque. Ajuda lá o Marcelo, cara. Que eu vou atrapalhar o cara com a turret. Nossa, a Duda tá pegando fogo já. A turret vai dar uma ajuda ali. Mano, o cara tá muito aqui perto, velho. Mano, eu demoro muito pra renascer o bicho, velho. Calma, calma, calma que minha turret tá fazendo um negócio. Tá fazendo pulpa. Matei, matei, matei. Matei ele. Boa, Marcelo. Caraca, vamos ter que fugir do prédio. Cadê o cara? Matou o chefe? Matei, matei, matei o chefe. Matou. Boa, boa. Excelente, mano. Galera, a gente tem que sair por cima, velho. Por cima não, velho. Será que é por... É por cima sim, velho. Tá vendo? Por onde? A escada não dá em nada? É, a escada não dá, mas tem outra. É por baixo, é por baixo, é por baixo. A setinha aqui, a setinha aqui. Não é, mano. É, a setinha tá mandando descer. Olha o objetivo do jogo. Aqui. Fugiu do prédio. A setinha aqui, onde eu tô, velho. Não é não, mano. Tá mandando descer aqui, ó. Vem cá. Ai, ai, ai. Tô em chamas, velho. Não é não, velho. É aqui, mano. É aqui, galera. Aqui tá sem fogo. Tô vendo, tô vendo. Vem pra cá. Caralho, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Morreu. Vai lá, Marcelo. Vai que tu ressenta ele rápido. Não, o problema é que eu tô... O problema é que eu tô em chamas, cara. Eu tô com meia vida. Mas vamos lá. Vem, Marcelão. Vem, Marcelão. Você é o nosso médico, mano. Boa, garoto. Cara, o jogo tá me trollando, velho. De novo. Aqui, olha, elevador, elevador. Corre pro elevador, mano. Corre pro elevador. Cai, 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 cai. Calma, calma, calma. Eu tô vindo pra escada. Eu desci já. Ah, tô vendo, tô vendo. Vai descendo na escadinha. Aqui é onde eu tô. Tô descendo na escadinha, Marcelão. Vem comigo. Tô quase morto. Tô vendo você, calma. Ressuscita ele. Aí, ó. Boa, 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 boa. O jogo me trollou, Duda. Me trollou muito. Tô com um peito de vida. Não tem? Cadê aquela plaquinha de não usar o elevador em caso de incêndio, mano? Pois é. Aí, galera. Porra, mano. Que nervoso. É porque ali onde você tava, eu não sei. Mas aqui nesse lado tava aparecendo a setinha pra descer na escada aqui, velho. Por isso que eu não tava entendendo porra nenhuma. Não, pra mim não tava. No vídeo vai mostrar aí, cara. Eu também não tava vendo, não. Ó, aí. Não, e não fazia sentido subir, a não ser que um helicóptero buscasse a gente, né, cara? Eu devia saber que a Tiago... Foi muito bom. Foi maneiro. E é isso. Teremos mais no próximo episódio. Não é isso, senhores? Sim, senhor. Mas eu não vou deixar a palavra final com o senhor. Gostou da missão? Com certeza. Gostei da missão. Foi tensa. Foi bacana. E a tendência agora é só piorar, né, cara? É só ter mais emoção. Nossa. E lembrando, pessoal. Não esqueça de visitar o canal de todo mundo que tá aqui pra você poder ter a visão de cada um aqui na hora da missão, né? Exatamente, 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 senhor. Muito bem, então. Sim, senhor. Nos vemos na próxima, galera. Valeu, então. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Taque o like. É nóis.